Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem dizer Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra mim Se eu pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final 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 Ser ou não ser Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar O brilho das estrelas O primeiro lugar Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final O mundo é perigoso E cheio de armadilhas De mistério e curso Verdades e mentiras Viver é quase um jogo Um mergulho no infinito Mas se souber brincar com fogo Não há nada mais bonito Tem que ir até o final Tem que ir até o final Quer ir até o final Quer ir até o final Ser ou não ser